Encontrar formas para fortalecer a educação ambiental dentro e fora da sala de aula, conscientizando os alunos desde muito cedo da importância da preservação dos recursos hídricos para a sobrevivência dos seres vivos e do nosso planeta. Foi esse o objetivo do concurso de desenho, vídeo e redação, desenvolvido pelo projeto Água para o Futuro. Emoção à flor da pele. O clima por aqui foi de euforia e muita expectativa. No palco, os prêmios chamaram a atenção da garotada. Bicicletas, tablets, smartphones, kits pedagógicos e computadores para as escolas. Chegou esperado o momento de conhecer os alunos que capricharam nos textos, vídeos e desenhos e se destacaram entre os mais de 99 trabalhos inscritos. Conseguimos observar como que o projeto ajudou a escola nessa perspectiva de, da criança conseguir ser protagonista da sua realidade, né? Pensar sobre o seu entorno, ver o que está acontecendo. Então, esse movimento que criou-se na rede é um movimento assim que não tem retorno. A gente só quer dar continuidade. Na categoria desenho, a escola professora Tereza Lobo faturou os três primeiros lugares. Apesar da pouca idade, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano deram um show nos desenhos. Para a coordenadora da turma, o resultado faz parte de um projeto de consciência ambiental desenvolvido pela própria escola. Foi totalmente trabalhado o conteúdo, em suma, dentro do currículo da escola, dos conteúdos e foram repassados para as crianças. E elas já têm dentro da escola essa questão da sustentabilidade, principalmente com o recurso híbrido que é a água, né? Que é muito importante. E as próprias crianças, elas se simpelizam, não gastar, reutilizar. Na modalidade audiovisual, os jurados tiveram muito trabalho para escolher apenas uma das produções. A turminha colocou a mão na massa e mostrou que o projeto Água para o Futuro ganhou uma legião de pequenos e conscientes defensores. Foram identificadas cinco nascentes, sendo que três soterradas no pátio da escola. Corre, vem aqui ver essa água limpa que é nascente. Por isso que nós temos que preservá-la. Já na categoria redação, a Larissa inovou. A construção do texto soou quase como um pedido de ajuda ao poder público. Durante a premiação, foi preciso conter a emoção. Cara, assim, eu escrevi pensando em Cuiabá, realmente. Eu sempre vejo as pessoas jogando lixo fora e isso me preocupa também. E as nascentes também me preocupam. Mas eu fiquei feliz, sabe, por a população realmente enxergar esse problema agora. Vamos parar, né? Vamos aí conscientizar a família, parar de jogar lixo, parar de... A gente usa a água de maneira consciente, só isso. Foram parceiros da iniciativa, Universidade Federal, Instituto Ação Verde, Prefeitura de Cuiabá, Concessionária Águas Cuiabá e TV Centro América. Se não for as nascentes, nós não temos Pantanal, nós não temos fauna, não temos flora, não temos plantação. E o Mato Grosso, hoje, é um celeiro do Brasil. Então, é importante que os produtores, que todos tenham consciência da necessidade de nós preservarmos a nascente. Porque a gente fica olhando o rio caudaloso do jeito que é e não imagina que ele sai de uma nascente pequenininha. E que se a gente matar aquilo ali, acabou. A gente fica até sensibilizado com o envolvimento de toda a equipe. Tanto os técnicos, os assessores, os professores e os parceiros. O envolvimento para que isso acontecesse. Isso é muito bonito. E, principalmente, a alegria dessas crianças e adolescentes, né? Eles participando desse projeto, eles participando com atitudes, né? Podendo modificar essas realidades, essa sensibilização. Olha, foi gratificante. Foi um evento gratificante. A gente vê no sorriso dessas crianças, a dança, né? Os professores que atuaram desde o início, orientando. Então, envolve educação e sensibilidade. É fundamental. Isso é fundamental para que nós possamos salvar nossas nascentes. E agora elas, definitivamente, entraram nos lares cuiabano. A importância de preservá-las. A importância de preservar nossa nascentes. 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 A importância de preservar nossa nascentes.